Olá, a festa vai começar, o grito da galera, mas antes, um recadinho. A F-250 Estremece Truck avisa, acabou a brincadeira, o maior paredão hidráulico do planeta vai mostrar o que é pancada de verdade, observe do que somos capazes, ativando os módulos. Pronto, então vamos começar, conferindo. Médios E agora, o mais esperado. Os Graves DJ Hum, assim não, meu DJ. Tira do set e põe no quatorze. Hahahaha Modo Transformers Totalmente Inovador Quatro asas laterais, também rebaixada Suspensão pneumática nos seis rodões Dez módulos de alta voltagem E-96 alto-falante sabugando a concorrência Se ligou, seu mané? Se ligou, seu mané? E aí, DJ Johnson, está preparado? Diz módulos de alta voltagem Música 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 C.D.A.F.I. 250 Estremessi Drag Volumidas Usa mais com o volume máximo I know I'm dreaming I got a feeling That everything is gonna be alright My heart is beating I love this feeling I'm here with you I see life through your eyes You know that time will never be a friend So live this one to the end I'm gonna be the same until I die You know why Cause I see love Na 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 Nothing's gonna change my heart And I see love Na 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 Forever in my heart Cause I see love Na 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 Nothing's gonna change my heart When I see love Na 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 Forever in my heart Dance the world F-250 Estremece A laranja mecânica do som Automotivo Automotivo You know that time will never be a friend So live this one to the end I'm gonna be the same until I die You know why Cause I see love Na 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 Nothing's gonna change my heart When I see love Na 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 Forever in my heart Cause I see love Na 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 Nothing's gonna change my heart When I see love Na 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 Forever in my heart Forever in my heart Forever in my heart Like a satellite Shouting in the night Produção e mixagens DJ Jackson Araujo DJ Simplesmente Incomparável Give me, give me, give me Give me your love Give me, give me, give me Give me your heart Give me, give me, give me Give me your love Give me, give me, give me Give me your heart CDF 250 Extreme S-Track A revolução De one na 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 Can you see me movin', movin' in the crowd Feel like it, baby, turn the music loud Can you see me movin', movin' in the crowd Feel like it, baby, turn the music loud Give me, give me, give me, give me your love Give me, give me, give me, give me your heart Give me, give me, give me, give me your love Give me, give me, give me, give me your heart Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Se ligou, seu mané Tchau A F-250 mais top do som automotivo F-250 Estremece Truc A primeira e única F-250 Sistema Transformers do planeta Com quatro asas laterais Tchau 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 Produções e mixagens DJ Jackson Araújo O DJ simplesmente Incomparável Tchau 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 Música Um novo CD da F-250 estremece, pressão de verdade Música F-250 estremece, pressão de verdade Música F-250 estremece, 96 alto-falantes empurrando pancada nos seus peitos E muita qualidade nos seus ouvidos Música Música F-250 estremece, um projeto único e inovador do Brasil Modo transformers totalmente inovador Quatro asas laterais, dez módulos de alta voltagem Suspensão pneumática nos seis rodões E noventa e seis alto-falantes Sabo ganha a concorrência Música 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 Hello, boys and girls Wow Very interesting Wow Hello, boys and girls Wow Very interesting Wow Let me introduce to you a brand new dance I know you're gonna love it if you give it one chance It's not complicated, it's not too hard You don't even have to be a hip-hop star See, anyone can do it, all you need is staff Listen up, Pete gang, I'ma show you how Put your hands to the side, add silly things And shake your body like the sand, you're floating upstream Hello, 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 boys and girls Hello, hello F-250 Extreme S-Truck, a revolução. O maior paredão hidráulico do planeta. Most of our friends find their home waters by sense of smell, which is even more keen than that of a dog or a bear. My family also rely on ocean currents tides, the gravitational flow of the moon. Hello boys and girls! 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 Wildcats! O que é isso? 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 Inovando a cada ano O F-250 estremece a revolução, trazendo até você som com potência e qualidade. Estremmo Messi Estremmo Messi O F-250 estremece a revolução, trazendo até você som com potência e qualidade. O F-250 estremece a revolução, trazendo até você som com potência e qualidade. O F-250 estremece a revolução, trazendo até você som potência e qualidade. O F-250 estremece a revolução, trazendo até você som potência e qualidade. O F-250 estremece a revolução, trazendo até você som potência e qualidade. O F-250 estremece a revolução, trazendo até você som potência e qualidade. O F-250 estremece a revolução, trazendo até você som potência e qualidade. O F-250 estremece a revolução, trazendo até você som potência e qualidade. O F-250 estremece a revolução, trazendo até você som potência e qualidade. O F-250 estremece a revolução, trazendo até você som potência e qualidade. O F-250 estremece a revolução, trazendo até você som potência e qualidade. Se inscreva no canal. 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 A primeira e única F-250, sistema Transformers do planeta, com quatro asas laterais. Um projeto único e inovador do Brasil. Se inscreva no canal. 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 E aí, Se inscreva no canal. E aí, DJ, Se inscreva no canal. 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 E aí, Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí, 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 E aí Cause you can't deny, you blow my mind When I touch your body, I feel I'm losing control Cause you can't deny, you blow my mind When I see you baby, I just don't wanna let go Extreme Messi A primeira e única F-250 sistema Transformers com quatro asas laterais P-96 alto-falantes sabugando a concorrência P-96 alto-falantes sabugando a concorrho P-96 alto-falantes sabugando a concorrente und tri��겠습니다f FlexifilMusic 1 –Boy 1 –G WordPress 2 –O O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Quero estar contigo, claro que es un pasito Regálame esta noche, yo puedo cambiar Quero estar contigo, claro que es un pasito Regálame esta noche, yo puedo cambiar Y no te quiero, why did you for ever vetame? Je suis ici pour vous Yo te quiero, why did you for ever vetame? Je suis ici pour vous Tchau, tchau. F-250, estremece, 96 alto-falantes empurrando pancada nos seus peitos e muita qualidade nos seus ouvidos. F-250, estremece, 96 alto-falantes empurrando pancada nos seus peitos. F-250, estremece, 96 alto-falantes empurrando pancada nos seus peitos. F-250, estremece, 96 alto-falantes empurrando pancada nos seus peitos. F-250, estremece, 96 alto-falantes empurrando pancada nos seus peitos. F-250, estremece, 96 alto-falantes empurrando pancada nos seus peitos. F-250, estremece, 97 alto-falantes empurrando pancada nos seus peitos. Come on, make me feelin' like you Extreme Messi Never be sad, take my hand Happiness now, you'll never ever hurt I wanna change the way, it's special time For I'm gonna die You came and shook my heart and made me feel the fantasy You came and shook my heart and made me feel the fantasy You came and took my heart and made me feel the fantasy F-250, extreme Messi Modo Transformers totalmente inovador Quatro asas laterais, dez módulos de alta voltagem Suspensão pneumática nos seis rodões E-96 alto-falantes sabugando a concorrência Holding on me, what you see Now that you have something to believe in I wanna know the truth, it's special time For all it are You came and shook my heart and made me feel the fantasy You came and shook my heart and made me feel the fantasy A CIDADE NO BRASIL Portal AutoZoom, o site da Galera Automotiva! A CIDADE NO BRASIL Portal A CIDADE NO BRASIL De Teratriz Maranhão para todo o Brasil. F-250, estremece truck. A revolução, 96 alto-falantes estremecendo a concorrência. F-250, estremece truck. No matter what I've ever asked you before, I really wanted to be good for your love. But if you are the only reason I live, stay with me, stay with me. DJ Yacht e São Maraujo. Tell me why, tonight I feel like dreaming. Tell me why, tonight I feel like singing. Oh, tell me why, tonight I want you to. Oh, stay with me, don't let it go. Don't let it go, don't let it go. Tell me why, tonight I feel like dreaming. Tchau, tchau Inovando a cada ano F-250 Estremece A revolução Trazendo até você som com potência e qualidade Me encantam as mulheres I'm ready for the party I wanna make a boom boom With the ladies Here we got a baby It's time to move your body Shake your booty So late Te digo a seres Que las mujeres Se ponen siempre como ellas quieren Mueve los sexy Bien suave suave Que a mi me gusta como tu sabes Me vuelvo loco Cuando se mueven En este party Con las mujeres Oye mamita Si tu me quieres No te sofoques Y no me sales I know that you want me Now I got a feeling Sexy ladies close to me on the bus I know that you want me Now I got a feeling Sexy ladies close to me on the bus I love girls All two girls I love girls I'm doing I love girls All two girls I love girls I'm doing Acelera Métela en las manos A la muchacha donde quiera Deja que la música La ponga a su manera Esa es la receta Para toda la bandolera Bandolera Cualquiera Que la pese Que la plaza Ya no tiene bandera Yo la conocí Vendiendo pa la tenedera Pero esa muchachita Me la tira a su manera Sube buena Bien buena I know that you want me Now I got a feeling Sexy ladies Close to me on the bus I know that you want me Now I got a feeling Sexy ladies Este é o CD Volumidas Da melhor e mais potente do Brasil F-250 Estremece I love girls All two girls I love girls From the world I love girls All two girls I love girls From the world Chum 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 ch Produção de mixagens DJ Jadson Araujo DJ Simplesmente Incomparável Estremece E aí concorrência Desligue seu somzinho E sinta a pressão com qualidade na potência máxima Você diz que você me precisa Você diz que você me ama Você diz que você me ama Eu não acredito 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 Música CD F-250 Estremece Truc A primeira e única F-250 Sistema Transformers do planeta Com quatro asas laterais Um projeto único E inovador do Brasil Música 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 Tchau, tchau. 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 F-250 estremece o nosso prazer. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.